Saio da Nelquimic Arena, onde o Santos fez um grande jogo, fazendo 3x1 no Bragantino e conseguindo chegar à final do Campeonato Paulista mais uma vez. O resultado foi espetacular. A atuação também foi muito boa, depois de um jogo ruim contra a Portuguesa nas quartas de final. O Santos foi melhor do que o Bragantino, foi muito mais eficiente, o Bragantino teve mais a bola. Quando o jogo ficou 2x0, gol do Joaquim aos 7 minutos e do Guilherme aos 45, o Bragantino volta para o segundo tempo, todo no ataque. E consegue diminuir aos 6 com o Eduardo Sacha. Aí o jogo vira. O jogo vira porque o Santos ficou muito acelerado. Mas depois do gol do Juliano aos 17, do segundo tempo, aí praticamente matou o jogo com os 3x1 e acabou sendo uma grande vitória do Santos. O Santos volta para o seu lugar. Depois de 3 anos sem passar da primeira fase do Paulista, o Santos volta para a final com o Fábio Carilli, com o Gil, com o Pituca, com o Guilherme, com o Júlio Furck, com a sua raça. Com o time bem ajustado, bem treinado pelo treinador e com o Marcelo Teixeira de presidente recolocando o Santos no seu lugar. Parabéns ao Santos que agora, no momento que eu estou aqui, aguarda por Palmeiras ou Novo Horizontino. Se for Santos e Palmeiras, acho apenas um palpite que o jogo vai ser na Vila. Mando do Santos. O Fábio Carilli desconversou um pouco. Se for Santos e Novo Horizontino com a decisão para o Santos no segundo jogo, aí eu acho que o Santos traz o jogo de novo para a Nel Química Arena. 44.804 pagantes para uma renda de R$ 3.092.965. R$ 3.042.965. O Santos deve ficar aí com um lucro de R$ 800.000 na renda dividida com o Bragantino. Parabéns ao Santos. Viva o Santos. O Santos, no seu lugar, vai disputar a final mais uma vez. Dá para ser campeão paulista? Se pegar o Palmeiras, Palmeiras é o favorito. Se pegar o Novo Horizontino, o Santos vira o favorito, mesmo respeitando o time do interior. Parabéns, Santos. De volta ao seu lugar, de onde nunca deveria ter saído. Na final do Campeonato Paulista, ou pelo menos disputando em condições com seus demais adversários. A prioridade é a Série B, mas não dá para esquecer que disputar uma final é muito importante. depois de um ano terrível para o Santos, em 2023. Canal Preds FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.